What's up Sao Paulo, Brasil? Swipe up right now and you can get Polo Red Rush early. The link is right if you swipe up, that's how swipe ups work, you know that? Já estou pronto, só falta um último item que está aqui dentro dessa caixa para o meu look ficar completo. E tem um cartão aqui também, olha só, de Ansel para Alex, então tá né? Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Nossa, daqui a pouco eu mostro para vocês no corpo. Fala aí pessoal, estou pronto para a festa, para finalizar, olha aqui o que tem na minha mão, o Polo Red Rush. E é isso, para você que quer comprar também o Polo Red Rush, eu vou deixar o link aqui embaixo, só você arrastar para cima, arrasta aqui que já vai lá para o link. Super indico para vocês, meu preferido já. Fala aí pessoal, eu cheguei aqui na festa já quelle"? inflaf.com Éraially Daqui a pouco eu vou começar a live pra vocês Então fiquem de olho aqui no meu Instagram, demorou? E eu já volto, beijo Ah, mas eu vivi pra ver esse momento, moleque Wow, eu can't believe that so many people came, too So I made a stupid video of myself brushing my teeth in the bathroom Inviting people to come, I don't know if you saw that, but anyway We're here for the launch of Polo Red Rush Which is a good smelling perfume by the legendary Ralph Lauren And I'm honored to be here, excited to be here in Brazil And good, I'm glad you are Is anyone else excited to be here? Okay, good Olha Tete pão A Flávia, ó A Flávia já fofocando Tete pão Ai, os migos lindos Eu acho que você tá é feio Eu tô com papada, mano, é diferente Mas é verdade, você falou que não ia poder gravar nada Então eu tô com papada E daqui a pouco eu tava lá Como é que chama aquele bicho que tem um negócio assim que come? É um ave, é um ave? Eu vou olhar pra ele, já começa a chorar O ano é 2012, eu estou na casa do Gustavo. Dormindo lá, enchendo o saco. Taca, 180, 180. A Canta, 180. A Canta. A Canta. A Canta. Para a launch of Polo Red Rush, Que é um perfume bom, que é um perfume bom, que é o legendário Ralph Lauren E eu estou feliz de estar aqui, eu estou feliz de estar aqui em Brasil E, bom, eu estou feliz de estar aqui É alguém mais excited? Did eu dizer isso certo? Eu estou tão feliz de estar aqui Eu não posso acreditar que so many pessoas canem, também Eu fiz um vídeo de estupendo de mim, de gráis, de gráis, de gráis Invite pessoas para vir, eu não sei se você viu, mas... Mas, enfim... Eu estou feliz de estar aqui